Fala galera do canal Amilitar, tudo bem? Estou aqui com a... Sargento Abrantes e olha Caio, hoje faltam apenas 5 dias pra prova da ESA. Estamos aqui com um tema muito bom que muita gente vai se interessar. Quem vai fazer a prova da ESA esse ano, cara? Não chegar até o final desse vídeo, tá maluco. Tem que chegar até o final. E outra, já comenta aqui no vídeo em que local você vai fazer a prova da ESA, tá? Porque estão falando aí que se você mora no Rio de Janeiro e torce pro Flamengo, você não vai ser permitido entrar na prova. E que se você mora em São Paulo e torce pro Corinthians, tá eliminado. É o que estão falando, não sei se é verdade. Engraçado, ano passado o Amilitar teve muitos aprovados da ESA. Nenhum era flamenguista corintiano, cara. O que será que aconteceu? Mentira, gente, mentira. Brincadeira, pessoal. Brincadeira, brincadeira. Olha só, vamos lá. 5 dias de prova da ESA. E aí, Caio? Olha... O que fazer? Você lembra o que você tava fazendo na última semana antes da prova da ESA? Lembro, lembro muito bem. E o que é interessante, né, é que o Eu Militar, ele começa ali em 2019 a sua produção de conteúdo. E eu, em 2019, eu era sargento, tinha o Eu Militar e apliquei a prova da ESA. Ah, eu também. Lá em 1929. Então foi uma experiência ali muito legal. Vários alunos, apesar do Eu Militar só ter seus 10, 12 mil seguidores naquela época, vários alunos já me reconheceram na salinha que eu tava ali, né, aplicando a prova. E, pessoal, uma coisa que eu tenho a dizer pra vocês é o seguinte, é, participei da prova da ESA de 2019, né, já com a página Eu Militar 2020, é, também, em 2021 eu já não participei mais da CAF e da ESA, nem em 22, nem em 23, 24, mas participei aqui junto com a sargento Abrantes e com a Equipe Militar, corrigindo as provas. Então a gente também acompanhou aquela evolução, né, 2019, se não me engano, foi o ano que entrou o inglês. Quatro questões. 2021 foi o ano que o inglês passou a ter 10 questões e matemática e português passaram a ter 14. Então a prova da ESA passou a ser uma prova de 50 questões e uma prova que tinha a redação apenas pra caráter eliminatório. Antes a nota da redação entrava na ESA. Então mesmo nesse curto espaço de tempo de 5 concursos, né, a prova da ESA teve algumas modificações. Mas o que eu posso dizer pra vocês é o seguinte, cara, um grande medo que a galera tem nessa reta final é que a prova pode vir muito difícil. Só que se ela vier difícil, ela vai vir difícil pra todo mundo, entendeu? Então o que tá no seu controle é estudar, né, o que tava ali no conteúdo programático, o que tava dentro ali da bibliografia. Tanto que no curso militar, que inclusive a turma pra 2025 já vai tá aí na descrição desse vídeo, a gente vai abrir também durante a correção da prova, a gente vai corrigir a prova da ESA domingo ao vivo. O nosso curso é todo montado de acordo com o edital e também de acordo, porque assim, tem o livro do edital. Eu tenho até alguns livros aqui, né, estão vários aqui do edital. Dentro do que tem do livro do edital, a gente pega o que tá parecido com as provas anteriores, né? Não adianta também tu pegar o que tá no livro do edital que não tem nada a ver com a prova. Porque tem questão de item aqui, tem questão de escola naval e fonte, tem questão de Enem, então não tem muito a ver. A gente tenta pegar o que tem a ver com o que vai cair na prova. Então, primeiro ponto, não tenha medo da prova da ESA, tá? Se ela vai vir difícil ou não. Por quê? Se ela vier difícil, vai vir difícil pra todo mundo. Se ela vier fácil, você fez o seu trabalho e vai amassar. E se ela vier difícil, você vai acertar o máximo possível e esse máximo possível, se você se preparou e estudou, já vai ser o suficiente pra você entrar no concurso. Exato. Fica esse desespero, né, de reta final normal, tá? Todo mundo tá ansioso nessa reta final. Quem não tá ansioso, não tá com medo, é porque tá cagando pra prova. Exato. Então, todo mundo que tá se importando com aquilo ali, afinal de contas, é a sua vida que vai ser definida naquela prova, vai tá nervoso, vai tá ansioso, você não pode deixar que esses, né, essas emoções te dominem no dia da prova. Você tem que controlar essas emoções. Mas um pouquinho nervoso, um pouquinho ansioso, você vai ficar. Isso é normal, tá? Mas o que acontece, cara? O que eu sempre falo pra vocês nessa reta final. Cara, não faça nada de extraordinário além do que você já tava fazendo na sua preparação, entendeu? E muito menos, não caia na besteira, caso você não tenha fechado o edital, Caio. Exato. De ficar agora, faltando 5 dias, 4 dias, 3 dias pra prova, pegando matéria nova pra estudar agora. Cara, isso é caixão e vala preta pra você, tá? Você tá perdendo tempo à toa. É melhor você revisar o que você estudou, tá? Ir lá, vai fazendo exercício ali, da mesma forma que você vinha fazendo, do que resolver pegar matéria nova do edital agora. Cara, isso não é bizu, tá? Tem vários estudos aí em relação à memória, né? Quando a gente tá estudando um conteúdo novo, a chance de você pegar esse conteúdo e ele ficar aqui, só naquela sua memória recente. Você não vai lembrar desse conteúdo na hora da prova e ainda vai se atrapalhar com o conteúdo antigo. Então, assim, cara, não faça isso, tá? Foca no que você já vinha fazendo, não fica inventando. Ah, não, então agora eu vou fazer uma mega maratona. Eu vou estudar, porra, 15 horas no dia. Não vai adiantar. A gente não inventa moda agora no final da reta final, cara. Aliás, é mais importante que você chegue descansado e relaxado do que você ficar se surubando agora na reta final, se matando ali pra estudar. Até porque, pessoal, o único conselho que eu dou é o seguinte. Poxa, você já estudou esse ano dentro de geometria espacial, um exemplo, tá, pessoal? Pô, tu estudou lá Paralelipip, do Cubo e Cone. Já estudou. Só que você tá com a duvidazinha. Caiu, tu fez uma revisão agora de questões? Cara, tu não lembrou de alguma forma, não lembrou de alguma propriedade. Tu vai lá e dá uma olhada. Agora, pô, tu queria aprender uma matéria toda por zero. Do zero? Em cinco dias, tu vai até aprender, cara. Nesses cinco dias, tu vai tentar aprender cinco matérias. Imagina que uma por dia. Aí tu vai aprender uma, ainda não vai ser o suficiente. Quem não fez quando pôde, não fará quando puder. Você teve um ano todo pra estudar, pra se preparar. O Ilme, ele tá sempre ficando antecipando aqui, ó. Ué, qual o conselho que a gente já vai dar agora? Pra quem quer passar ano que vem? Na segunda-feira, pós-prova, já começar. Não, já começa na maçã. Tu tem que esperar passar Natal, Ano Novo, Dia das Crianças. Exato. Carnaval. A Portela e a Beija-Flor serem as campeãs de Carnaval pra você começar a estudar, né? Então, galera, planejamento é tudo. Então, esse recado aqui é mais pra quem estudou, se planejou. Outra coisa muito importante é você tentar dormir cedo. Eu sei que dá muita ansiedade, mas tenta dormir cedo. Toma aí uma melatoninazinha ali antes de dormir, de três miligramas. Isso não é uma recomendação médica, mas conversa aí com um nutricionista. Se você tem um nutricionista amigo, vai no seu médico. Tá muito ansioso ali pra dormir. Geralmente pode ajudar, né? A licitação, né? Sabe o que eu faria nessa reta final? Que eu nunca dei esse conselho e vou dar agora? Eu tentaria pedir pro meu pai um dinheiro, se eu tivesse um dinheiro guardado. Eu investiria em duas consultas com algum psicólogo bom de indicação. Pra conversar mesmo. Desabafar ali dois dias antes da prova. Pra quem tem condição de fazer isso. Não, a galera, quem tá estudando não tem condição. A gente sabe que tem. É, a galera, a gente teve contato, né? A galera, o público mesmo mudou. Mas é isso, se você tiver condições de ter esse cuidado, essa atenção com a saúde mental é super importante com certeza. Agora eu tava pensando aqui também, né, Caio? É, cara, se você puder, e você pode, porque é muito fácil fazer isso, vai fazer uma atividade física. Vai correr, vai pra academia. Mas não vai se quebrar. Não, só pra você liberar o seu estresse, tá? Não para de treinar, afinal de contas, vocês sabem, minha novidade pra ninguém, tem o TAF. Depois que você passa na prova escrita, você vai ter que fazer uma prova física. Exato. Então, você não pode parar de treinar. Mas além disso, o treinamento físico vai te ajudar muito com a liberação dessa ansiedade, dessa energia acumulada aí. Então, cara, não deixe de correr, não deixe de se exercitar, que vai te fazer muito bem nessa reta final. Vai vir um pôr do sol, se você mora na serra, lugar alto. Coisas que te façam bem, né? Pega um ônibus, vai na praia. Vai lá, viu o pôr do sol. É, deixa que ele te faça bem, não sei, tipo, empinar de morro, né? Não, 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 não. Esse tipo de coisa. Por isso, você não... Corta, tá? Toma uma aguinha de coco, aliviana ali o pôr do sol um dia. Mas é isso. Uma outra coisa importante é você ficar perto das pessoas que estão no mesmo objetivo que você. Então, todo mundo tem aquele grupo de amigo ali no bairro, né? Ou algum amigo da escola, do cursinho, ou da internet que mora perto. Pra poder estar junto, batendo papo. A gente sempre gosta de ficar falando daquele assunto, que a gente tá muito empolgado. E as pessoas estão no mesmo perrengue que a gente. E ficar perto também das pessoas que você tem certeza que, porra, vão te apoiar e que te amam, né? Ah, tem namorada, tem um namorado. Fica perto, né? Dos pais, os pais que apoiam. Um irmão, um tio que motivou. Então, você sabe, no fundo, quem são as pessoas que estão te apoiando de coração. Então, procure ficar perto dela, bater um papo esses dias. Que isso ajuda muito a gente a baixar a ansiedade. Exato. E assim, cara, eu diria pra você ter fé, né? Independente da sua religião. Isso aqui não é sobre religião A, B ou C. É sobre ter fé. Fé no que você fez até aqui, no trabalho que você construiu. Eu tenho certeza que você foi acompanhando a sua evolução ao longo da jornada. Você é nosso aluno. Você foi fazendo nossos simulados aí ao longo dos seus estudos. Você foi vendo a sua evolução. Cara, não vai ter nada de diferente lá na prova da ESA que você não tenha visto no curso. Não é uma surpresa. Vai chegar lá e, meu Deus, mudou tudo. Isso não vai acontecer. Não, e esse ano que a gente fez foi revisão, né? Não. Teve muita revisão. Graças a Deus, o Eu Militar, esse ano, a gente conseguiu proporcionar muitas revisões pra vocês aí de forma gratuita. Então, quem é aluno do Eu Militar e também quem não é aluno, teve acesso aí a diversas revisões durante um mês aí, todo dia. Teve, agora a gente fez o evento presencial, que foi muito legal. Foi a primeira experiência do Eu Militar, um evento presencial, uma revisão também. Foi muito legal. Então, assim, gente, tenha fé no trabalho que você construiu. Tenha fé que você se preparou. Você está pronto pra esse momento. Agora é só você. Você treinou, treinou, treinou. O dia da prova é o dia que você vai pegar essa bola e vai apenas chutar pro gol. Então, tenha confiança em você. Tenha confiança no trabalho que você fez até aqui. E eu tenho certeza que, cara, se você é nosso aluno, se você fez o que a gente fala lá no curso que é pra você fazer, você fez os simulários, se preparou, fez o seu cronograma de estudos, mandou suas redações pra corrigir. Cara, você está preparado. Você está preparado. Não tem nenhuma novidade, não tem nada que você vai chegar lá e... Meu Deus do céu, eu nunca vi isso aqui, ninguém me falou isso aqui. Não. Tá tudo lá dentro do nosso curso. Então, confia em você. E confia no nosso trabalho também, que foi feito até aqui. Exatamente. Tira ali, um momento do dia ali, um conselho muito bom que eu li num livro, que é um dos melhores livros de produtividade do mundo. Pegue as 10 músicas que você mais gosta, coloque numa playlist no YouTube ou no Spotify, seja lá onde for, e escuta essas músicas. Vão te dar motivação, vão te dar calma, vão te lembrar de bons momentos, vai fazer você dar uma relaxada também. Eu sempre fazia isso na véspera da prova. Tinha uma playlistzinha ali, botava as músicaszinhas na época, eu gostava do Rapa, gostava do... Pô, Net Root. Tá, pessoal, não entenda mal, tá? Só gostava da música e tal. E era bom, era bom. Faz isso também, você sabe as músicas que você gosta, a gente que é da igreja, gosta de escutar ali um louvor, né? Da igreja católica gosta de escutar ali um Padre Marcelo Rossi, né? O Renan, por exemplo, não só, assim, ele é católico, escuta muito Anitta, né? Noites Traiçoeiro. Noites Traiçoeiro. E é isso, pessoal. Escute aí as músicas que te fazem bem nessa reta final também. É um outro ponto aí de, né, você dar uma acalmada no seu coração. Exato, gente. É, eu acho que... É isso. É isso. Boa prova. São bons, bons tops. Se você cumprir isso aí que a gente falou até agora, eu tenho certeza que você vai chegar muito mais tranquilo e preparado pra sua prova aí no dia 15, que está chegando, próximo domingo. Inclusive, estaremos aqui logo após a prova. Saiu da prova, já conecta aqui no nosso canal do YouTube, que nós estaremos ao vivo com a correção da prova da ESA, ó, só com o gabarito, daquele jeito que eu sei que vocês querem. Exatamente. Já pá, 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 resposta logo. E eu tenho certeza que a gente vai estar aqui comemorando já a aprovação aí, o bom resultado de muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo. E se você tem alguma dúvida ainda aí pra prova da ESA, deixa aqui nos comentários que a gente vai respondendo vocês. Com certeza. Desejo uma ótima prova a todos. Tamo junto, máquina de papira. Um beijo e até a próxima. Tchau.